Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções em Python. Vamos falar, desta vez, sobre empacotamento e desempacotamento de parâmetros. Bom, para entender do que se trata exatamente essa história de empacotar e desempacotar parâmetros, vamos ver logo de cara um exemplo de um código que vai deixar mais clara a aplicação dessas técnicas. Então, eu tenho aqui uma função que eu chamei de listar itens. E essa função é utilizada para listar os itens que são passados para ela via parâmetros. São quatro parâmetros que ela recebe, eu chamei eles de w, x, y e z. E ela simplesmente, de forma bem simplória, ela ecoa na tela, ela traz como resultado os próprios valores que eu passei, sem fazer nenhum tipo de cálculo nem nada, só para simplificar bem. Então, quando eu executo essa função, eu tenho que passar para ela quatro valores, e aí esses valores aparecem de volta na tela. Nada de novo até aqui. Você já sabe fazer isso tranquilamente se você assistiu os vídeos anteriores. O problema é, se esses valores que eu quero passar para essa função, se eles estiverem dentro de uma lista, uma lista de itens, ou até mesmo de um dicionário, será que eu consigo passar diretamente esses itens? Para demonstrar isso, eu tenho aqui criado uma lista, que eu chamei de lista, inclusive, que é composta por quatro elementos, que são esses quatro números, 21, 22, 67 e 69. Então, eu tenho quatro elementos e tenho quatro parâmetros na função. Teoricamente, bastaria passar cada elemento para um dos parâmetros da função, e aí a função print, print e aí ecoá-los na tela. Mas será que funciona se eu passar direto a minha lista? Ou será que eu preciso desmembrar essa lista antes? Vamos fazer o teste. Então, eu vou tentar listar os itens diretamente. Eu vou chamar a função listar itens e vou passar para essa função, como parâmetro, a própria lista. E vou executar o código. Olha o que acontece. Dá um erro. Então, como sempre, eu sempre falo para vocês, preste atenção na mensagem de erro. Então, vamos ver o que ele está dizendo para a gente aqui em type error. Listar itens, missing three required positional arguments, x, y e z. Então, ele fala diretamente para mim. Estão faltando três argumentos posicionais requeridos, ou seja, três dos parâmetros não foram passados. Dos quatro, só um foi passado. Está faltando x, y e z, portanto, só foi passado o w. Exato. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu passei a lista, a função entendeu essa lista como sendo apenas um parâmetro. Então, atribuiu a lista a w, e aí, claro, a gente teve um erro na hora de executar o código. Apesar da lista conter quatro elementos. Se eu passasse os quatro elementos separados aqui na função, obviamente, funcionaria. Você pode fazer o teste aí por si próprio. Bom, nesse caso, os elementos estão na lista. São só quatro. Teoricamente, não seria difícil manipulá-los. Mas se fossem muitos elementos, ou se os elementos estivessem chegando na lista, ali naquele instante, como é que eu faria para passar esses caras para essa função da forma mais simples possível? Para isso, basta utilizar uma técnica chamada de desempacotamento. E essa técnica é muito simples. Para ilustrá-la, eu vou comentar esse código que deu erro e vou descomentar esse aqui de baixo. Aqui, eu chamo de novo a função, passo para ela como argumento a minha lista. Só que olha a diferença. Antes da lista, eu vou colocar esse sinal. Eu vou colocar ali um asterisco. Antes da lista. Esse asterisco, ele sinaliza para a função que o elemento a seguir, lista, deve ser desempacotado antes de ser passado para os argumentos aqui da função. Certo? Então, em vez de passar a lista direta para o primeiro elemento aqui, para o primeiro argumento, ela será desempacotada. Ou seja, os seus elementos constituintes vão ser separados, no caso, quatro elementos. E aí, cada um dos elementos vai ser passado para um dos parâmetros da minha função, automaticamente. Vamos ver o que acontece quando eu executo a função agora. Deixa eu limpar aqui o shell e executar. Olha que interessante. Agora funcionou. Os quatro valores que eu passei, 21, 22, 67 e 69, foram ecoados aqui na tela. Portanto, a lista foi desempacotada e cada um dos elementos foi passado para um dos parâmetros da minha função. Isso bastando colocar esse carácter antes do nome da lista. Fantástico, né? Um recurso extremamente legal aqui do Python. Torna a programação muito simples esse tipo de recurso. Muito bom. Então, isso aqui é o desempacotamento. Eu tenho os elementos empacotados numa lista e eu faço uma expansão deles e depois utilizo cada um deles dentro da minha função. Também a gente pode fazer o processo inverso, que é empacotar itens. Então, vamos empacotar itens. Eu vou comentar esse código aqui e agora eu vou descomentar esta outra função. Eu vou usar essa outra função para trabalhar com a ideia de empacotar os itens. Então, eu vou criar uma função chamada somar. O que faz essa função? Ela vai somar os itens que eu passar. Eu vou passar vários valores numéricos e eu quero que ela some todos esses valores e exiba um resultado aqui na tela para mim. A função é muito simples. Ela tem uma variável interna, uma variável local chamada soma, que é inicializada com zero. E depois eu tenho um laço for para fazer a varredura dos elementos que são passados para a função. E, através desse operador de atribuição, eu vou acumulando os valores em soma. e depois eu simplesmente retorno o conteúdo da variável soma. Certo? Parece simples, né? Mas veja que interessante. Se você olhar aqui nos parâmetros da função somar, em vez de escrever nomes de variáveis, variável A, B, C, D, etc., eu coloquei asterisco e na sequência escrevi args. O que é isso? Essa função aqui está sendo projetada para trabalhar com um número indefinido de argumentos. Vamos supor, eu não sei quantos números serão somados. Pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 30 mil. Não sei. Então, como é que eu crio uma função que consiga lidar com um número indefinido de argumentos ou de parâmetros? Para isso, eu utilizo essa ideia de empacotar os itens. Como é que eu indico isso? Eu coloco este símbolo aqui de novo, o asterisco antes do nome desse parâmetro. Aqui eu chamei o parâmetro de args. Na verdade, você pode dar outro nome se você quiser. Aqui simplesmente está escrito um número indeterminado de argumentos. É isso que significa essa inscrição. Então, quando eu executar essa função, eu vou poder passar para ela um parâmetro, 2, 5, 15, quantos forem necessários e ela vai conseguir trabalhar com todos eles. Os argumentos são empacotados, jogados dentro da função e aí lá dentro a função trabalha com eles. E para isso, eu criei um laço for. O for vai trabalhar no range que vai de zero, que é o primeiro elemento, até o tamanho da lista que foi passada. Então, eu uso a função len, que você também já conhece, e args. Len args vai trazer o tamanho do pacote de itens que eu estou passando, ou seja, o número de argumentos que eu estou passando para a função. Então, eu começo a partir de zero, que vai de zero até args menos 1. Vamos supor, eu passo 10 argumentos, então, através desse laço for eu vou conseguir varrer todos esses 10 argumentos e aí cada um deles vai sendo acumulado na variável soma, através dessa instrução, args, e eu passo o índice que vai de zero até args menos 1. Certo? E aí é só retornar o resultado. Para testar, eu vou usar a função print duas vezes chamando a minha função somar. Na primeira, eu passo os números de 1 a 10, ou seja, eu quero saber qual é a soma dos números de 1 a 10, 10 argumentos. Na segunda, eu passo só dois argumentos. Ele vai somar só dois numerozinhos. E ela deve funcionar, a função somar, nos dois casos, sem problema algum. Então, eu vou testar esse código agora para ver se está tudo ok. Eu vou limpar o shell e vamos testá-lo. Beleza! Funcionou perfeitamente. Trouxe para mim de volta os valores 55 e 100, sendo que 55 é a soma dos números de 1 até 10. Só você somar aí para conferir. E 100 é a soma de 77 com 23. Ou seja, a função consegue somar os números independente da quantidade de números que você passar para ela. Legal? Porque eu estou empacotando esses valores a partir dessa instrução aqui, que é o meu carácter args. Legal? O asterisco args. Então, essa é a ideia de empacotar e desempacotar itens, que você pode passar como argumentos de uma função. Isso funciona aqui com listas, funciona também com dicionários. No caso dos dicionários, você precisa usar dois asteriscos juntos. Certo? Você pode até fazer um teste. Tente criar um códigozinho de exemplo para você estudar utilizando dicionários em vez de listas como eu fiz aqui. E aí você deixa nos comentários aqui embaixo o código, se você conseguir fazer funcionar e como você fez para esse dicionário ser empacotado ou desempacotado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Aprendemos mais um recurso interessante para trabalhar com funções em Python. No próximo vídeo a gente vai falar sobre funções recursivas, que é um assunto bastante interessante e que às vezes deixa o pessoal com um pouco de dúvida. Então a gente vai criar uma ou duas funções recursivas aqui em Python e vamos estudar o funcionamento delas. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.